Oxê, que negócio... Ai, socorro! Cadê minha roupa? Meu, hein, falta de respeito. Olha pra lá! Coitado, o filho fala português uma hora dessa. Isso é uma agulha? Ah, aqui dá, meu filho... Já caguei no potinho, Jaco, com quem que eu deixo essa merda? Aí tinha o ET Bilu, ele falou... Que isso? Gente, pelo amor... Pelo amor de Deus, eita! Eita! Gente, o que é isso? Isso é música? Ai, na terra a gente escuta isso aqui, ó. Bota na pipotinha! Cadê meu celular? Se vazar algum print meu, eu te mando! Vocês estão me sequestrando, hein? Minha família não vai ter nem um pix pra te ajudar. Ou me devolve antes das seis. Coitada, se eu perder as chiquititas... Que esses exames aqui que vocês estão fazendo? Tá melhor que a UPA lá do boqueirão. O que esse botão aqui faz? Acabou o sal. Amigo, vamos comigo ali no mercado rapidinho comprar? Não, vai assim mesmo, eu tô de chinelo. Vamos, é rapidinho ali perto. Amigo, é ali pertinho. Eu vou lá quase todo dia. Aí aproveita e você vê se tem alguma coisa pra você também. E vai rápido, o ônibus chegou, senão a gente vai perder. Ainda bem que deu, que eu sempre perco esse ônibus. Bom, amigo, tá quase chegando. É só mais um pouquinho ali perto, vem. Ó, subiu aqui, virou ali, chegou. É rapidinho, tipo, virou ali, acho que vai até dar pra ver já. Perfeito. A gente vai descer. Tá chegando já, você não quer sentar? Fala, amigo, tá vendo? Já tá chegando, falei, ó. E depois daquela luz verde ali, é rapidinho. Acho que dá uns dois minutos, juro. Acabou. Mas eu acho que tem um outro mercado também. É aqui pertinho, juro. Vamos lá que eu acho que nesse outro vai ter. Coitado, não vou sair não. Vou ficar aqui. Ai, deixa eu sair aqui. A gente pode... Meu Deus, onde é que eu tô? Alô? 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 O que que me enterrou aqui, cara? Oi? 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 Meu Deus, quanta escada, vai acabar lunga. Que diabo é isso aqui? É meu cordão umbilical? Você pode... Para! Por que que tá tão quente aqui? Fica assim, você tá doido? Agora que tá eu batendo aqui, ó. Olha o que eu achei. Que isso? Os ossos sanguíneos. Ai, não dorme não. Eu não quero dormir não. Eu tô embora de... Agora eu quero ver se não vai dormir. Tá ouvindo? Ela vai fazer um chá de beber. Mas vai morrer! E olha o que eu achei. Que isso? Ou é o fígado ou é catarro. Eita, Deus, que vem toda essa água? Meu Deus, ó. Minha mãe bebendo. Não dá, não dá. Não dá. Olha o que eu achei. Onde você achou isso? Lá fora. Deixa eu ver. Mas vai cagar nisso aqui. Não. Não foi isso que eu pedi. Tu já sabe matemática. Sei. Quanto que é 4 mais 1? 15. E nessa loucura... Deixa eu cantar. Deixa eu cantar. Boca, você é adotada. Como? Me explica. Já expliquei. Me explica. Já expliquei. Me explica. Já expliquei. Sabe, sabe, sabe. Sabe, sabe. Sabe, sabe. A bolsa do... Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? O que é isso? O que eu achei? Eu também achei um Será que tem mais? Ai t metre Dá para você me ajudar? Não Tudo começou na tarde de 21 E hoje nós não estamos em 29 Peraí Isso não gravei não Cala a boca que foi que deu pra fazer Ai ai, só usei descarga Não, 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 mas só tá bom já Vai pagar a conta de água? Pensei Menina, como você cuidou do seu cabelo? Como tá tudo ressecado É natural? Ai, eu tô... Não, não tô usando Não, mas eu preciso fazer xixi Não, vou tomar banho, tá? Mas eu tô muito acercada Não, vem, faz aí, não, tchau Quer usar? Não, pode usar Ai, o Jason tava aqui com o Freddy Krueger esses dias Falei, gente, tá entrando muito o job? Que não tá girando muito aqui no banheiro, sabe? É mundíssimo esse banheiro Cheio de merda Não, pode usar, tá livre O feijão da Samara Entrou, entrou, você conseguiu entrar? Entrei, entrei, entrei Já desativi as câmeras, vira direita, vira direita Direita? Vira direita, vai logo, vai logo Ai, meu Deus Ô, meu Deus, você é idiota, mano Ah, tá direita, jumento Oxe, filho, você não vai ficar olhando esse negócio não Arrebentando aqui a cara, abrindo o nariz com a... Ah, se filho, você que é burro, só porque eu sou mulher Tô sentada aqui te ajudando Tô metendo a mão na sua cara e falando Ah, eu tô ouvindo alguém Ih, mulher, quanto tempo Ai, meu Deus, alguém tá vindo O salão do Floor, o salão do Floor Idiota, tem alguém vindo É a tia, é a tia Atira? É a tia Filó, é a tia Filó Atira sem dó, tá Eita, era a tia Filó, eu meti uma bala na réia Ai, deixa eu ir aí, vai Ah, vim aqui, como vocês... Vamos lá, vamos Mas qual que era a dificuldade, você vinha... Amigo, tem uma formiga aí Hum? Formiga! Odeio, bicho Já pediu Uber, já? Amigo, a gente vai de metrô Que metrô, não ando no metrô Amigo, tem um ônibus aí Nossa, não pega ônibus, ai que sujeira Não, pode ir vocês, eu vou pedir um carro Você lavei isso aqui? Lavei Tá meio sujo Tipo, até eu falei que ia dar pra fazer Ai, que nojo do seu corpo, nossa Bonitinha a sua gata Ela tá vindo pra cima de mim Fedida, né? Ai, não gosto de gato Amigo, imagina eu lavar louça Por quê? Tem comida no ralo Ai, tô morrendo de sede, cara Bebe aqui, amigo Você colocou a boca aqui? Ah, sim, eu bebi Não, não precisa não Eu compro uma garrafa, sei lá Amigo, vamos ir no podrão do boquerão? Podrão? Que que é isso? Ai, amigo, tô pronto Vamos? Você vai assim, essa roupa é original Pronto, amigo, pode usar o banheiro Não vou usar não Mas por que não vou apertar? Ai, você acabou de fazer cocô aí De nojo Pronto, aqui pra mim já tá bom já Amigo, mas é um monte de comida Não, é que eu não como Ai, tem cebola ali Ai, mas vai nascer! Ai, calma aí que eu vou me arrumar Porque eu não vou nascer feia Hora dessa, minha mãe Parindo, a mina vai se arrumar, gente Oxi, que mó estranha desse médico Ai, tô linda Oxi, já nasceu? Nem me esperou? Que isso? Que que é isso? Hã? Que? Fala no bairro Só tocar, só tocar Só tocar, só tocar Só tocar, só tocar Nossa, mano, mó raiva Cadê a educação? Ela tá conversando aqui, pelo amor de Deus Foi a Cleo Lobo ali, ó Que me prendeu Vem que a nossa mãe é uma cachorro Fala direito, mano Acho que ele não quer deixar a gente nascer, não? Ué, mas como ele entrou aqui? Ando ali, ó! Você tá deixando com o meu irmão? Qual foi? Eu tô entrando Ai, acho que a gente pode nascer agora, né? Vamos Eu não sei Amigo, você pode dar licença? Você tá atrapalhando Você não gosta mais de mim? Amigo, você gostou do feijão? Ah, é, amigo Tá meio ruim Que foi? Nada não Você chegou a encontrar o pessoal ontem? Ah, eu vi, amigo Sim, o Matheus até falou de você O que que o Matheus falou de mim? Aí você pode deixar que eu vou falar com os meninos Aí eles resolvem isso pra você Tá bom, amigo Obrigada Você é incrível Eu sou incrível? Vai engraçado, tipo Ela falou Ai, amigo Eu deixei de ser feio O que foi? Nada Tô pronto Tá bom, amigo Vamos Não, tô pronto Tá, eu já vi Agora vamos Tô pronto Acho que ela nem gostava de mim, sabia? Porque eu perguntei se minha roupa tava boa Ela nem falou nada Tchau, amigo Eu tô indo lá na G e já volto Na G? Ai, ela gosta muito de mim Ela falou há dois anos atrás que eu era legal Meu Deus Não, pera Nossa, meu Nada a ver com aquilo que você falou Por que que ela foi falar isso pros outros? Por isso que ninguém gosta de você? Eu me sinto muito bem A respeito de mim mesma E da minha vida Tá bom Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau